Vem com o papai Não fosse mais me incomodar Mas é que a falta machuca E a tristeza faz lembrar Tô lembrando porque dói Saudade não é Nem 5% do que tô sentindo agora O resto é desespero mesmo Tortura mesmo Coração batendo fora do peito Saudade não é Nem 5% do que tô sentindo agora O resto é desespero mesmo Tortura mesmo Coração batendo fora do peito Aô papai!